Bom, a ideia aqui é que a palestra, apesar de estar sendo gravada, ela é interativa, tá? Vocês podem falar, perguntar, etc, etc. E a ideia é falar um pouquinho pra vocês sobre a profissão, sobre computação. Eu tô imaginando... Deixa eu apagar a mão aqui na frente, ó. Assim, melhor. Eu tô imaginando que vocês, alguns de vocês estão aqui porque querem fazer, estão pensando talvez em fazer computação, né? E alguns estão aqui pra ter certeza que não é isso que vocês querem fazer pra nunca mais nem pensar no assunto, né? Eu espero que eu contribua com o primeiro grupo e não com o segundo, tá certo? Então a ideia é falar um pouquinho de computação, tá? O que que é, o que que é a profissão, o que que a gente faz, por que que é a profissão mais legal do mundo, essas coisas assim, tá? Bom, então, eu sou o André, eu sou do Instituto de Computação aqui da Unicamp, tá certo? Eu sou professor aqui. Eu também sou diretor do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp. Quem não diretor ainda, ainda tem chance, a gente tava lá em cima, tá legal. Bom, então a gente vai fazer um guia do mochileiro. E é como eu falei, se vocês quiserem, vocês podem perguntar, intervir, etc. Então por que que essa palestra é importante? Essa é a primeira pergunta, tá certo? Bom, é... Bom, esse aí é você. Eu tenho que dizer o melhor possível. Eu acho que ficou bom, né? Então, você chegou aqui e disse, ah, eu quero fazer alguma coisa da minha vida, né? Eu tô pensando. E aí você tá se perguntando, o que que eu tô fazendo aqui? Eu invisto a gente de computação, o cara fica me mostrando desenho, né? Bom, a gente traça sempre, é interessante que a gente vai ver, vocês ainda vão começar a ver isso, um gráfico de independência. Um gráfico, vocês têm que saber o que é que vai cair no vestibular, tá? Esse é um gráfico, são os eixos capelianos, essas coisas todas que você estudar, né? X, Y, né? Lembra aí? Bom, então tá ali você, no eixo X tá passando a sua idade, o tempo, né? E no eixo Y tem independência, tá certo? Então quando você tá lá no colégio, as pessoas diziam o que é que você tinha que estudar. Ah, eu quero estudar, eu quero estudar para ninguém, tem que estudar, menina, estuda. Aquela coisa que vocês já viram, né? Mas aí depois, quando você chega na faculdade, você escolhe o curso, né? Então agora, deixou de ser aquela coisa do, ah, eu sou obrigado a fazer isso e vocês estão aqui para escolher o que vocês querem fazer. Isso é uma coisa importante, né? Você vai escolher no que trabalhar, tá certo? Dentro, obviamente, do que a gente chama de uma dinâmica de mercado. Isso aí é quando você termina a faculdade e você chega ali na vida profissional, né? Você pensa que acabou, mas na verdade tudo começa ali. Ah, brincadeira, assim, não acaba nunca, né? A gente vai sempre ter um próximo propósito, né? Então começa com a história do seguinte, ah, eu tenho um sonho, eu quero fazer alguma coisa, né? É, as pessoas pensam em fazer alguma coisa. E vocês podem imaginar, ficou bom, velhinho, né? Então aquele cara ali é como se você no futuro olhasse o que você escolheu na sua vida, né? E disseram assim, mas o que que importa a escolha que eu vou fazer agora, né? É porque você acredita em alguma coisa, você tem um sonho e acredita nele. Então a questão é, qual é o sonho? O que que você quer fazer, né? O que que você está procurando? A maioria das pessoas, principalmente na idade de vocês, estão pensando, a gente quer fazer diferente, a gente quer fazer alguma coisa diferente. E nota que eu estou fugindo um pouco do tradicional que vocês estão entendendo de computação, porque tem gente que acha que eu vou ficar falando de eletrônica, vou mostrar no circuito, né? E acha que computação é só isso, que computação é muito mais do que isso, tá certo? A gente pensa em fazer diferença e a gente está imerso, a gente está envolvido em tantas áreas que vocês não imaginam. Então a computação hoje está misturada com praticamente tudo, tá certo? E a gente trabalha com uma sinergia com várias áreas, tá certo? Então, quando eu comecei a pensar no que eu ia fazer, eu queria trabalhar com dinossauros, tá? Bom, agora eu estou no museu e a gente tem uma exposição de dinossauros lá no IG e tal, tudo bem, mas eu sou de computação. Bom, mas a computação quando eu comecei, ela era um computador desse, assim. Alguém já viu isso? Não? Ah, aliás. Não, não, é... Dá uma velha guarda ali, é isso mesmo. Então, era assim, tá certo? E olha a minha cara como é que era, não parece um médio? Olha esse cara de lado, ficou igualzinho, né? Bom, então na época que eu comecei a trabalhar com computação, os computadores não eram ligados em rede. Elas eram máquinas isoladas, assim, né? E aí era eu e a máquina. Eu ficava ali, eu, computador e mais nada, tá certo? Só que tudo isso mudou, né? Eu era um... Quando eu mexia computador, eu era um sujeito estranho. Porque, na verdade, ninguém sabia o que era aquilo. Na minha época, ninguém tinha. Não tinha celular, não tinha nada. Então, era uma coisa estranha, tá certo? E aí, eu me lembro que eu era aluno de computação e... Na época que eu fazia faculdade, eu mexia com aquela coisa estranha, eu tava fazendo a faculdade de computação. E várias pessoas começaram a me procurar pra gente estudar, pra tirar dúvidas. E eu comecei a perceber um aspecto que eu não tinha percebido. Que era tão importante quanto aquele de saber a parte técnica e era a parte social. Então, os computadores, eles, com o tempo, eles deixaram de ser máquinas onde pessoas isoladamente trabalham e passaram a estar na nossa mão todo dia. Isso aqui é um computador. Quem é que desenvolve software pra isso aqui? É um profissional de computação, é a gente. Tá certo? Quem é que projeta? Quem é que faz isso aqui? Somos nós, tá? Isso aqui tá na vida diária das pessoas, né? Isso aqui conecta pessoas em rede. Então, a gente, mais do que nunca, tá fazendo parte da vida das pessoas. Então, a forma como a gente pensa a computação e o que é ser um profissional de computação, tá mudando rapidamente. Porque não é só você ficar pensando em, ah, eu tenho que saber matemática. Não, não é só isso. Você tem que saber isso, tá, gente? Não vou iludir vocês, tem que saber. Mas você tem que saber muito mais do que isso, tá? Então, a ideia é pra onde é que você vai. Tá certo? E uma das coisas que você devia pensar, que é muito importante, que muita gente não pensa, é que a gente acaba passando a maior parte do nosso tempo trabalhando. Tempo acordado, né? Você fala, ah, mas eu trabalho 8 horas, é um terço do dia. Mas se você fizer as contas ali, você vai ver que sobram 5 pra outras coisas. Então, por que isso é importante? Porque esta vai ser a escolha que vai levar, vai consumir depois, no dia que você estiver trabalhando, a maior parte do seu tempo. Então, é importante você fazer uma coisa que te realize, uma coisa que você está procurando, que é interessante. A gente gosta de dividir de uma forma simplificada, porque essas coisas depois se misturam. A profissão de computação, a gente pode pensar em dois grandes grupos. Existe o cara que é a carreira empresarial. Empresarial, a gente está imaginando ou o cara que vai ser funcionário em alguma empresa, alguma coisa, ou o cidadão que é empreendedor, que faz o próprio negócio. Aliás, com o surgimento de celulares, mais do que nunca, surgem o que a gente chama de startups. Pequenas empresas que nascem e fazem um jogo, e fazem um aplicativo. Isso está ficando, está tendo uma miríade, uma quantidade enorme de pequenos empreendedores de computação que estão desenvolvendo para entregar pizza, para chamar táxi, para tudo. parte social, jogo, jogo é uma das coisas. Antes teve aqui a palestra do GAMUX, o pessoal está fazendo jogo para celular. Então, existe também a vida do pesquisador, ou o que a gente chama de acadêmico, que é a minha, por exemplo. Que está em uma universidade, em um centro de pesquisa. Hoje em dia não é só universidade. Grandes empresas têm centro de pesquisa. IBM tem centro de pesquisa no Brasil, está certo? Facebook, Google, eles começam a contratar gente para fazer pesquisa aqui. Certo? Então, você também tem carreira de pesquisa fora da universidade. Mas o mais forte e o mais amplo é dentro da universidade. Tudo bem? Vocês podem ir perguntando se vocês quiserem, tá? Estão entendendo até agora? Bom, na parte, se a gente fosse olhar, eu chamei empresarial, mas no fundo você, de uma certa maneira, depois a gente pode mapear as mesmas coisas para a parte acadêmica, está certo? A gente gosta, geralmente, de fazer uma espécie de divisão. Também essa é uma divisão muito simplificada, gente. Não dá, assim, tem coisas meio que se mistura, tem coisa, né? Mas a gente pensa, o cara começa trabalhando com hardware, né? Todo mundo sabe o que é hardware? Sim, né? A parte física, o equipamento. Software, que é a parte de desenvolvimento de programas de computador, aplicativo. Análise de sistemas, está certo? TI, que eu vou falar daqui a pouco, TI, e o cientista e engenheiro de dados. É claro que eu estou falando de uma forma como se essas profissões fossem independentes. Mas todas essas profissões, elas podem se integrar em trabalhos com outras áreas. Se der tempo, depois eu vou falar um pouquinho do que eu estou fazendo. Por exemplo, eu trabalho com pessoal de saúde, eu trabalho com pessoal de biologia. Então, eu desenvolvo trabalhos com gente de outras áreas, né? E isso é muito interessante na computação, porque a gente acaba, para eu poder fazer as coisas que a gente faz, tendo que conhecer o que essas pessoas fazem. Entrar no hospital, por exemplo, eu trabalho com pessoal de saúde. Ah, eu vou lá ver como é que o médico trabalha, né? Porque o meu trabalho vai interagir com ele, certo? O cidadão que trabalha com hardware, né? É aquele camaradinha que trabalha mesmo, seja com a criação, construção de equipamentos, seja com a manutenção, etc. Não é o foco do nosso curso aqui na Unicamp. Apesar de a gente estudar um pouco de hardware, a gente entender um pouco disso, a gente não está preparando pessoas para trabalhar profundamente com isso. Se você quer profundamente trabalhar com isso, o curso de engenharia elétrica é mais apropriado, tá certo? O nosso foco maior é o software, né? É o cidadão que trabalha com a parte de desenvolvimento, codificação, manutenção de software, né? E o que o cidadão faz quando faz software? Ele trabalha no contexto de... Você pode criar software. Então você imagina, todos esses aplicativos que vocês veem no celular, foi um cara de computação que criou. Construiu, codificou. É ele que materializa o sonho de uma etapa, tá certo? Então esse cara é o cara que está... Existe o cara... Como ofrecer, garante, né? A Ciano... A Ciano Receptor, né? Existe o cara que é o arquiteto. Quem é o arquiteto? Tem muitos sistemas de software, porque eles são muito grandes. Eles são imensos, tá certo? Você imagina aqui o desenvolvimento do Facebook. O Facebook é um sistema gigantesco. O Google é um sistema gigantesco. A ferramenta de busca do Google, ou por exemplo, uma planilha eletrônica. Então, o sistema, ele é gigantesco, tá certo? E aí, você precisa de alguém que antes de começar a escrever o código, faça o projeto, desenhe como é que a coisa vai ser, né? Tem um cara que é o designer, que não necessariamente é um cara de computação, muitas vezes é um cara de artes, mas pode ter uma interseção, que é o cara que vai projetar como visualmente a coisa vai ficar, né? Mas o arquiteto é o cara que vai planejar a estrutura do sistema, tá? Eu tô passando rápido porque eu quero dar uma visão geral de cada coisa, mas depois vocês podem me perguntar mais a fundo. Existe o cara que a gente chama de análise de sistemas. Esse camarada, ele é... Se a gente estiver falando de empresa, ele é o cara que... A gente, às vezes, diz que é o cara que mais conhece a empresa. Esse é um cara que tem um pé na computação e um pé no domínio que ele tá trabalhando. Se for empresa, ele vai entender da empresa. Se for na área de saúde, ele pode começar a entender sobre hospital, sobre saúde. Se for na área de biologia, ele pode entender como os biólogos trabalham, o que eles estão procurando, né? Então, o cara que faz análise de sistemas é o cara que entende o que a gente chama de domínio do usuário. Ele entende o problema do usuário, ele entende o que o usuário tá precisando, como ele funciona. Muitas vezes, o analista de sistemas perde tempo entrevistando. Às vezes, ele perde tempo observando a pessoa trabalhando, né? Então, por exemplo, eu quero ajudar alguém. Eu quero ajudar um engenheiro, eu quero ajudar alguém da área de saúde. Eu vou lá observar como ele trabalha, o que ele faz, como é a rotina, que coisas que ele preenche, tá certo? Então, eu vou analisando essas coisas e vou fazer o projeto do sistema. Eu vou dizer como o sistema vai ser, como o software vai ser, ou como a solução vai ser construída, pra depois o cara que faz o software implementar. Muitas vezes são vários, né? Um grupo, uma equipe. Então, esse cara, às vezes, pode também organizar. Tudo bem? Isso a gente aprende a fazer. Tem um camarada que a gente chama de TI, ou suporte. O cara de suporte é o camarada que gosta, é quem faz... Algumas pessoas chamam de infraestrutura, né? Por exemplo, aqui nessa... Aqui na Unicamp, a gente tem toda uma infraestrutura de computação, né? Que tem uma rede de computadores, tem esses computadores. Então, tem o sujeito de suporte, de TI aqui, né? Alô, som, som, som. Então, o cara de TI é o cara que faz esse negócio funcionar. Não é? É o cara que sabe configurar sistema, sabe trabalhar com sistema, sabe trabalhar com coisas, e ele vai dar todo o suporte pras pessoas que precisam usar esse sistema. Certo? Então, esse cara de TI, geralmente, ele tem um conhecimento entre hardware e software. Geralmente, a gente tá falando mais de software, mas tem muita gente que também tem um certo conhecimento de hardware, porque, às vezes, ele precisa configurar redes de computadores, conectar equipamentos, e assim por diante. Tudo bem? Tamo junto aí? Tamo entendendo, todo mundo? Vamos pra outra bilha. Aí, depois, tem várias outras áreas. Eu vou falar sobre algumas, mas, assim, eu não vou conseguir falar sobre todas que a gente tem. Certo? Mas, a computação é dividida em muitas áreas. Você tem o que a gente chama de engenharia de software, que é uma tentativa, é uma tentativa não, mas é inspirada na ideia de engenharia. Você quer fazer um software grande, um sistema, então você tem que fazer um projeto, você tem que fazer um orçamento, você tem que estimar o tempo, se levar muita gente, se muita gente... Imagina construir um prédio, né? É um engenheiro que faz isso, não é isso? Ele vai ter que coordenar muita gente, vai ter que fazer um orçamento, tempo, etc. Na computação é igual. Se você tem que fazer um sistema muito grande, é como construir um prédio, você precisa coordenar um monte de gente, você precisa planjar, precisa orçar, precisa pensar naquilo ali. E é um engenheiro de software que faz isso, tá? Tem um cara que trabalha com interface humana no computador. Interface humana no computador é o seguinte, você imagina que, cada vez mais, as máquinas interagem conosco, concorda? Esses caras aqui, você toca ele, não sei o quê, você bota digital. Então, tem gente que estuda a forma como você lida com esse negócio, né? Ah, se arrasta para cima, ele faz o negócio, você olha, aperta, não sei o quê, parará. Então, toda essa interação, tem uma área chamada computação ubíqua, que é as máquinas em todos os lugares, é quase como as máquinas se tornassem invisíveis, né? Então, tem um camarada que estuda as pessoas, então, interface humana no computador, tem uma parte que é estudar as pessoas, o comportamento das pessoas, a mente, como elas pensam, como elas se comportam, e como elas interagem com as máquinas. Então, essa interface é a conexão entre os dois, certo? Ah, como é que você projeta, por exemplo, alguma coisa, para ficar mais interessante, mais dinâmico, mais... eles trabalham muito também com a parte de acessibilidade, né? Como pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de problema, como é que ela consegue, né? Se eu não consigo ver bem, eu tenho alguma deficiência visual, eu não consigo ver, né? Como é que eu consigo usar o computador? Eles também estudam isso. Tem a área de web. Web, todo mundo sabe o que é, eu não preciso falar, mas é o camarada que vai trabalhar desenvolvendo coisas, né? Depois tem bancos de dados. Bancos de dados é um nome que já está meio... Então, eu vou mostrar um nome mais recente, que a gente chama de ciência dos dados, é analisar os dados, eu vou mostrar um pouquinho. Arquitetura de computadores. Então, é o cara que estuda como a máquina é projetada, configurada, como é que ela é feita. A parte de redes, que é toda a conexão entre as máquinas, os computadores, etc. Tem uma parte que a gente chama de teoria da computação, que é quem gosta da matemática, é uma aproximação da computação com formalismos e teorias matemáticas. Quem já ouviu falar de inteligência artificial? Levanta a mão. Todo mundo, hein? Pois é, na minha época, se você mandasse levantar a mão, ninguém levantava. As máquinas estão ficando cada vez mais, vamos chamar assim, próximas da forma como nós pensamos as coisas. Tem uma área que se chama aprendizagem de máquina, que é uma área em que as máquinas, elas resolvem problemas aprendendo, tá certo? Elas analisam padrões ou formas e elas resolvem problemas, tá certo? Não necessariamente, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de máquinas conscientes que vão pegar metralhadoras e destruir todo mundo, tá certo? A gente está falando de, por exemplo, explorar certos mecanismos de como a mente do ser humano opera e tentar reproduzir esses comportamentos nas máquinas. Ao invés, então, de eu fazer um programa certinho dizendo para a máquina o que ela vai fazer, a máquina vai aprender e vai resolver os problemas. Por exemplo, já ouviu falar de carro autônomo? Não é um carro que se dirige sozinho, não é isso? O carro autônomo usa muito de inteligência artificial, usa muito de aprendizagem de máquina. Ele aprende a reconhecer coisas, pessoas, então, e ele usa tudo isso para poder dirigir um carro, por exemplo. Mas não é só isso, não. Tem muitos outros problemas de reconhecimento de, por exemplo, câncer numa imagem que você, de um exame que você fez, ou muitas outras coisas que são feitas por aprendizagem de máquina. É uma área que está crescendo bastante. Computação gráfica, quem já assistiu esses últimos desenhos feitos com computador ou filmes, computação gráfica é uma área bem forte. Visão computacional, então você recebe uma imagem e você quer interpretar o que tem nela. Dispositivos móveis, isso aqui é dispositivo móvel, mas não é só isso, hoje em dia a gente tem milhares de coisas que a gente carrega, relógio, não sei o que, não sei o que, e quem desenvolve os produtos são os jogos. Quem assistiu a palestra antes dessa aqui, games, etc. Multimídia, que é a ideia de se usar vídeo, áudio, sincronização. E a parte de computação, o Bico eu falei que é a máquina em todos os lugares. Se você fosse seguir a carreira acadêmica, estou indo muito rápido, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Está tudo claro? Nossa, você sabia disso tudo já? Não? Carreira acadêmica, o que seriam as opções de vocês? Bom, aí, vocês teriam que me dizer o que é ciência. O que é ciência? Vamos lá, quem é que sabe me dizer o que é ciência? É a busca pela verdade. É a busca pela verdade? Será que a gente define como isso? Algumas pessoas definem assim, mas outras pessoas podem dizer que isso também, o cara pode definir outras coisas como busca pela verdade. O que que diferencia ciência? comprovação? Não sei o que é isso. Comprovação. Comprovação? Como é que você comprova coisas assim? Experiência. Hã? Experiência. Experiência? Experiência quer dizer experimentos? Alguma coisa assim? É isso? É assim que a gente faz as coisas? A forma experimental é uma das formas que você usa na ciência, tá certo? Mas não é a única forma de se fazer coisas na ciência, né? Porque às vezes você não consegue fazer experimentos. Vocês estudaram Darwin, por exemplo? Na evolução? O Darwin não conseguia fazer experimentos. Ele tinha que observar, analisar, fazer estudos. E com isso, claro, tem um tipo de experimento, você às vezes experimenta um subconjunto das coisas. Então, a ciência, o que define a ciência é um método. Então, o método ele compreende também. Às vezes a gente pode falar que o método é experimental, e aí você faz o experimento, né? Mas a ciência, ela tem um método, ela tem uma forma de alcançar a ciência, tá certo? E muitas vezes, dependendo do contexto, você tem que ser capaz de reproduzir aquilo que você fez, tá certo? Nem sempre, a questionamento nem sempre é reprodutiva, mas é importante para a ciência quando as coisas, né? Se for possível reproduzir, você tem que ser capaz de fazer isso. Então, a ciência, ela é uma busca, né? E ela é um trabalho coletivo, é feito por várias pessoas, né? Então, a gente aqui na universidade está fazendo ciência. A gente está buscando, não é? Respostas para as coisas. Então, a pesquisa na ciência, ela envolve várias habilidades, né? Criação, invenção, inovação, desenvolvimento, estudo, tá certo? Você tem que ter várias habilidades para fazer a ciência. E a ciência, ela tem uma carreira também. Do mesmo jeito que uma profissão ou alguma coisa que você vai fazer, você tem uma carreira ali também, né? Você, por exemplo, aqui na Unicamp, você pode seguir uma carreira de cientista? Pode. Você pode começar fazendo a graduação, que é o que vocês vão fazer agora, o vestibular, entrar na faculdade. Mas depois, durante a graduação, vocês podem fazer um negócio como a iniciação científica. Eu acho que eu tenho isso aqui em algum lugar, peraí. Iniciação científica. Iniciação científica, durante a graduação, vocês podem começar a buscar seus professores e dizer assim, ah, eu quero começar a fazer pesquisa porque eu gosto disso, eu acho uma coisa legal. E aí você pode começar a fazer pesquisa aqui dentro, certo? E depois você pode fazer um negócio chamado mestrado e depois doutorado. E mestrado e doutorado são graus que você vai atingindo dentro da formação de pesquisador. Quando você alcança o grau de doutorado, você ganha uma certa independência, uma certa autonomia para ser um pesquisador, certo? Para, digamos assim, conduzir as suas próprias pesquisas, conseguir recursos para isso, etc. E o pós-doutorado é uma espécie, não é tanto um título, mas é uma espécie de aperfeiçoamento que você faz depois. O doutorado não é uma coisa obrigatória, nem todo mundo. O pesquisador pode trabalhar em diversidade, empresas inovadoras, está crescendo cada vez mais empresas que querem ter pessoas com perfil de saber fazer pesquisa, inovar, melhorar, etc. Centro de pesquisa, organizações de pesquisa, centros de pesquisa, e tem incentivo público para a relação entre empresa e academia. Então tem vários lugares onde você pode pesquisar. O que a gente pesquisa? O que vocês acham que agentes de computação pesquisa? Boa essa, hein? Boa! E aí, o que vocês acham que a gente pesquisa? Como faz um computador menor? Também. Como faz um programa mais rápido? Também. Mas, tem muitas outras coisas que às vezes vocês não sabem. Então tem várias áreas, por exemplo, eScience é uma área da computação, que a gente chama, não é só da computação, na verdade é uma área interdisciplinar, que envolve a computação. Cada vez mais, a gente precisa de máquinas para resolver os problemas. Hoje em dia, é muito difícil fazer ciência sem computadores. E a gente da computação fica pesquisando junto com esses pesquisadores formas de tornar o trabalho deles mais interessante para a gente ter. Existe uma área chamada e-health, que é uma área que eu trabalho, não é? Que é uma área que envolve a interação entre o pessoal de computação e o pessoal de saúde, certo? A gente trabalha junto para tentar melhorar o contexto da saúde, encontrar soluções, coisas mais eficientes, melhores. Mas tem outras áreas. Existe uma área chamada bioinformática. Já ouviram falar de bioinformática? Já ouviram falar de sequenciamento do genoma? Todo mundo sabe o que é um sequenciamento? Sabe? Pois é, não foi possível fazer isso se não fosse o pessoal da computação. Não foi só a computação, tiveram os biólogos também, claro. Mas, sem computação, não era possível fazer. Então a computação começou a virar uma espécie de base para que se consiga construir coisas. Então você tem outras áreas. Tem áreas web que a gente faz pesquisa, TV digital, muita coisa que surge que vocês estão usando foi a partir de pesquisas, né? Essas coisas surgiram a partir de pesquisas. Então a gente consegue pesquisar em várias áreas. E tem uma coisa interessante, que a gente está se deslocando cada vez mais socialmente e na forma de interagir para o mundo virtual. Vocês perdem um monte de tempo dentro disso aqui. Seja no celular, seja no computador, seja na TV digital. Em vários, nos games, vocês cada vez mergulham mais nisso, tá certo? E tem coisas que a gente precisa na computação. Por exemplo, existe um negócio chamado quarto paradigma. A ideia é a seguinte. Imagine que a gente tem cada vez mais dados sobre as coisas, tá certo? A gente tem dados sobre tudo hoje. Eu consigo, eu tenho o genoma sequenciado. O genoma está ficando sequenciado tão rápido que daqui a pouco você chega no hospital e em uma gotinha, em dois, três minutos, o cara tem o seu genoma. Mas não é só ter o seu genoma. Ele consegue saber se você tem propensão a alguma doença genética. Ele consegue saber um monte de coisa sobre você naquele momento. A gente tem um negócio que vocês imaginam que a gente está indo na direção de criar uma medicina personalizada. Tá certo? Em que a gente vai projetar medicamentos sob medida. Ao invés de você ir na farmácia comprar um negócio que é igual para todo mundo, eu consigo traçar o seu perfil de saúde, não só genético, mas em todos os aspectos. Cada vez eu consigo fazer isso mais rápido. A ideia é que daqui a algum tempo eu vou conseguir fazer isso tão rápido que eu vou conseguir dosar e prever e criar um medicamento para aquela pessoa. Especificamente. Para resolver um problema muito específico. E isso também envolve muita computação junto com a área de saúde. Então, o que eu preciso saber para fazer essas coisas? Por exemplo, quando um profissional de informática entra em uma empresa ou trabalha com um pesquisador, o que ele está tentando fazer é pensar como aquela pessoa consegue aprimorar o que ela está fazendo. Mas não só isso. Cada vez mais a forma de interpretar e olhar o mundo está passando pela computação. Como assim? Por exemplo, quando a computação se meteu e entrou na área de bioinformática, cada vez mais resolver problemas de bioinformática passou a ser resolver problemas de computação. Por quê? Porque tem algumas coisas de bioinformática que eu preciso saber e precisa de muito, o que a gente chama de muito processamento. Precisa trabalhar muito. E aí o pessoal de informática trabalha acima disso. Então, a gente fala muito, por exemplo, do que a gente chama de dilúvio de dados. Por exemplo, o genoma humano tem 3.3 bilhões de pares. Vocês conseguem ter uma ideia do que é 3.3 bilhões? É muita coisa, né? Muita coisa. Então, o problema é... Tudo bem, eu sequenciei o genoma. Mas como é que eu sei o que ele faz? Eu não sei se vocês lembram. Vocês lembram o que é uma proteína? Vamos lá. Vai cair no vestibular, né? Quem é que me diz o que é uma proteína? Eu já dou um ponto aí, quem sabe, né? A gente... Bom, eu não posso dar ponto para o vestibular, mas... Eu já digo, ó, isso aí vocês já sabem. Proteína, vamos lá. Ah. DNA vira RNA, não tem isso aí? Tem? Quem sabe o que é RNA? É, mas ele é tipo um... Ele é um sequenciamento de base, muito bem. Ele é uma espécie de espelho invertido do DNA, não é isso? Ele vai ter bases ali que vão, né? E para que serve o RNA? Na verdade, tem três tipos, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Ah, vai cair no vestibular, olha lá, hein, gente? Mas tudo bem, o DNA, ele é usado para codificar, por exemplo, proteínas, né? Você vai... Aquela sequência ali, você vai recortar um pedaço do DNA, tem uma sequência ali, isso aqui vai ser uma proteína. Agora, você imagina com 2,2 bilhões, quantas possíveis proteínas tem e o que essas proteínas fazem? A gente precisa de computador para isso. A gente tem imensos bancos de dados, catalogando as proteínas, catalogando o que essas proteínas fazem. Depois, se fizerem... Eu tenho várias aulas minhas na internet, se alguém quiser assistir, falando sobre todas essas coisas, tá certo? E aí, você usa o computador para, por exemplo, Ah, o que acontece se eu mudar esse pedacinho do DNA, tá certo? Ou, por que quando eu mudo esse pedaço do DNA, o cara fica com a doença tal? Toda a explicação vai ser uma sequência de ações a partir da mudança do DNA, né? Ah, se você mudar essa sequência, isso aqui vai acontecer no RNA, que vai produzir essa proteína, que vai gerar esse problema. Mas isso é muito complexo, envolve uma sequência de outras coisas. Que essa proteína, ou seja lá o que for ser produzido a partir dessa mudança, vai interagir com mais um mundo de outras proteínas e outros moléculas que estão disponíveis no organismo, com bactérias, com vírus, com não sei o que, com não sei o que. Tudo isso aí é muito complexo, né? E muitas vezes a gente precisa das máquinas para nos ajudar a fazer esse tipo de análise e esse tipo de interpretação. Não só para pegar e interpretar, mas eu preciso de grandes bancos de dados, coletando essas informações, trabalhando. O Facebook, em 2015, tinha 1.49 bilhões. Eu não sei quanto está agora, mas está muito mais do que isso. Olha só o genoma. Você consegue cada vez sequenciar mais. E não é só o nosso. Você está sequenciando o genoma de animais, de bactérias, de vírus, de não sei o que, e tá, 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 tá certo? O custo está ficando cada vez mais baixo. Tá certo? Então eu tenho grandes volumes de dados. E aí você tem um desafio na computação que é Ah, como é que eu consigo ajudar as pessoas a pegar tudo isso e analisar? Mas analisar grandes volumes de dados não é só para a área de biologia, não. Tá? Por exemplo, essa é uma área que a gente chama de data science, né? Que você precisa saber um pouco de matemática, você precisa saber tecnologia, você precisa saber um pouco de negócios, de estratégia. Então, por exemplo, tem uma parte interessante que o Walmart, por exemplo, supermercado, mas não só de vários supermercados, eles podem predizer quais vão ser as demandas dos usuários. Analisando combinações de características. Isso aqui é uma imagem mostrando o seguinte. Ah, sei lá, quando é anunciado um furacão nos Estados Unidos, por alguma razão, o consumo de uma tortazinha, que eles chamam de pop-tart lá, ele cresce pra caramba. Ninguém sabe por quê. Mas cresce. Então, o Walmart já fez esses estudos analisando milhões de dados. Então, ó, anunciado um furacão, isso é o quê, aumenta o controle do negócio, que a galera vai entrar aqui. A gente usa a computação pra isso. Mas usa pra mais do que isso. Tem esse filme que é muito interessante, que ele mostra como se usa dados pra, por exemplo, hoje em dia se usa muito na área de futebol, tem aquela coisa do, né, a Alemanha ganhou do Brasil por causa do Big Data. Já viram isso, não? É, tem isso. Análise de dados e tal. Eles foram preparados usando isso, né. Se usou máquinas pra analisar massivamente jogadas, formas de se comportar, etc. E pra orientar os jogadores como eles deviam se comportar. Hoje se faz cada vez mais isso. Tá? Então, tem times hoje que contratam gente de computação pra fazer análise de dados pra poder finalizar os jogadores deles. Mas uma das coisas que é interessante é a seguinte. Essa eu quero ver se vocês sabiam. Redes sociais. O que é que o Facebook sabe sobre vocês? Olha essa. Olha essa aqui, ó. Estamos vendo aqui, né? Agora vocês não saberem o que estão sabendo de vocês aí. Isso aqui é um estudo real, feito com pessoas. Então, ali tem os postos. O tanto de postagem que as pessoas põem. Ali no ponto zero, é o momento que o cara declarou que começou o relacionamento. Certo? Então, ele tá crescendo. Aí começou o relacionamento, os postos, o número de postos caiu. Não é interessante isso? É? Mas pra que que serve isso? O que é que pode dizer pra que que serve isso? Eu consigo direcionar anúncios? Com outros padrões, sim. Teve um escândalo recente, né? Vocês já devem ter ouvido falar de uma empresa que usou dados pra fomos em eleições, a Cambridge Analytics, né? Então, vocês estão vendo ali o ponto zero? Começou o relacionamento? Mas vocês estão vendo que começou a cair um pouco antes do zero? Vocês imaginam que eu consigo prever que uma pessoa vai entrar no relacionamento? Não só com isso, mas com muitas outras coisas. Mas é verdade, a gente usa dados pra prever. Agora, só pra vocês não ficarem muito certos, né? Ali está que, apesar do número de postos ter diminuído, isso aqui é uma análise do que a gente chama de emoção positiva. A gente consegue analisar a emoção dos postos. E aí, depois de entrar no relacionamento, a emoção positiva dos postos aumentou. Então, assim, só pra nos motivar vocês aí e tal, né? Mas aí a gente faz esse tipo de análise. E quando você analisa milhões ou bilhões, você começa a analisar comportamento social. Analisar comportamento social serve pra várias coisas, tá certo? Agora, por exemplo, serve pra fazer recomendação, né? Recomendação como? Quem tem Netflix aqui? Um monte de gente tem Netflix. O Netflix, ele vai te recomendar filmes de acordo com o seu perfil. Ele vai fazer análise do que você vê. E ele vai te encaixar num padrão desse tipo. E dizer, ah, esse cara aqui tá nesse padrão aqui, eu vou recomendar esses filmes pra ele. É claro que nessa área, existe uma questão ética muito importante. E a gente tem que estar envolvido nisso pra fazer essa discussão ética. Por exemplo, olha isso aqui. E é uma dessas coisas que, por exemplo, ele se humedo na Cambridge Analytics, certo? Isso aí foi um estudo feito o quanto o Facebook consegue afetar o seu mundo. Agora, eu não tô mais só olhando como você se comporta. Eu tô interferindo no seu comportamento. Então, a ideia, basicamente, é que eles pegaram um grupo. Foram questionada a ética desse estudo, sabia? Eles pegaram um grupo e eles filtraram pra esse grupo. Porque quem vocês acham que... Como é que vocês acham que aquela timeline do Facebook é organizada? Timeline não, aquela... né? Os posts, né? Como é que vocês acham que o Facebook organiza os posts que vocês veem? Vocês não estão imaginando que eu vou botar todos ali, né? Não vai. Eu acho que ele viu se você tem interesse em colocar na frente. É, na verdade, na verdade, o objetivo final, eu diria, essa é a minha visão, tá? É que você fique mais tempo, concorda? Porque se você ficar mais tempo, você tem mais propensão a clicar numa propaganda, a se envolver no negócio. Então, eles vão tentar organizar aquilo ali pra... Tem a ver com interesse, tem a ver com uma série de fatores, mas pra que você permaneça no Facebook. Aqui, então, eles fizeram, naquela seleção de posts, eles fizeram o Facebook pegar um grupo de pessoas e selecionar posts negativos. A máquina automaticamente analisa e esse cara recebia mais posts negativos do que o normal. E um outro grupo recebia posts positivos, tá? E aí, eles verificaram que, na média, os que recebiam posts negativos tendiam a postar mais negativos. Então, você conseguia afetar o humor das pessoas. E aqueles que eles filtraram positivo tinham tendência a postar mais coisas positivas. Então, vejam que interessante isso. Mas isso tem uma questão ética que a gente tem que começar a trabalhar na computação. E se um dia vocês entram aqui, vocês vão trabalhar com a gente nisso, não é? Porque a gente tem uma grande responsabilidade naquilo que a gente faz. A gente não pode sair de uma forma aleatória, interferindo na vida das pessoas, né? Então, todas essas coisas que a gente faz, tá? A gente pode fazer o que a gente chama de mineração de dados. A gente pode pegar volumes de dados e encontrar padrões. Por exemplo, na área de saúde, né? Olha que coisa interessante. Por exemplo, existe uma palestra muito interessante falando, Ei, patient, como pacientes têm trocado informações, não é? Pra encontrar soluções melhores pra tratamentos. Não tô falando de se automedicar, não é isso. Mas é os pacientes trocando informações, às vezes, eles conseguem, inclusive, levar coisas pros médicos, não é? Mas tem uma coisa muito interessante também, que é o que chama trends. Olha só. Google Trends. Já ouviram falar de Google Trends? Não. Eles vão pegando palavras que as pessoas usam e vão fazendo um gráfico. E, por exemplo, eles fizeram uma análise, por exemplo, fizeram um comparativo, como houve o desenvolvimento da H1N1. Vocês lembram da H1N1? E como o Google Trends fez o gráfico. Ah, eu não tô com o gráfico aqui. Ah, eu tenho. Então, basicamente, uma dessas linhas representa o crescimento da H1N1 no mundo. E isso a gente tá falando de 2009. O que foi aquele estouro? Ah, todo mundo desesperado. Vocês eram pequenos nessa época, né? Mas eu era enorme. Meu Deus. Vocês tinham o quê? Dez anos de idade mesmo, né? Hã? Nove anos de idade. Você nem sabia o que era aqui, né? Ah, mãe. Você sabe isso, da H1N1? Os pessoas desesperados, na lua, na lua, na lua, na lua, na lua, vai morrer a humanidade, vai acabar o mundo. Então, eles analisaram o crescimento da H1N1, da curva, baseado em dados coletados pela Organização Mundial de Saúde. E compararam com buscas feitas no Google, nesse Google Trends. Tá certo? E vocês estão vendo que as curvas, elas são muito próximas. Mas, então, qual é a vantagem de usar o Google para, por exemplo, eu poderia usar o Google para prever o comportamento do crescimento da H1N1, não é? Mas, qual é a vantagem de usar o Google? Prevenção. Prevenção? Por quê? É prevenção mesmo, mas por quê? Você vai ver que as pessoas estão pesquisando, e aí você vai ver que a doença está se envolvendo, está crescendo, e cada vez mais as pessoas vão pesquisando. É verdade, é isso mesmo. Você começa a ver que a doença está crescendo. Mas, também, na forma tradicional, eles conseguiram ver que a doença estava crescendo. Por que que o Google é melhor? Não, não é mais preciso. Pelo menos que no gráfico ele fizeram, não é mais preciso. É, é feito para predizer, mas o outro também dá. O médico tradicional também consegue predizer. Por que que eu usaria o Google? É mais rápido. É muito mais rápido. Então, isso que você está falando, Na hora que o cara pesquisou, o cara botou, eu estou fazendo estatística. O cara botou a palavra-chave, pá, pá, pá. Eu consigo botar esse gráfico na hora que as pessoas estão. O outro, eu tenho que coletar dados do mundo inteiro, tenho que ir lá, tenho que fazer a amosa, lá, lá. Então, até eu produzir esse gráfico, pode ser que seja tarde demais. Na expansão de uma doença, um dia faz uma diferença imensa. Dois dias fazem muita diferença, tá certo? Então, às vezes, saber esses dados muito rápido é importante. E a gente de computação trabalha muito com isso, tá certo? Então, a gente consegue fazer o que a gente chama de observatórios, para analisar as coisas e fazer previsões, tá? Tem centros de pesquisa que fazem isso. Recomendação aí, ó. Já usaram o Pinterest? Ele usa essas coisas para fazer recomendação. É muito bom esse negócio, é bom, já. Eu fico viciado nisso aí, às vezes. Bom, redes sociais, a gente faz análise. Aqui eu estou analisando uma cadeia alimentar de peixes, para ver, por exemplo, preservação ambiental. Dá para você fazer análise de dados, para pensar qual é a melhor aposta na preservação ambiental. Eu participei de um projeto relacionado a peixes, por exemplo, tá certo? Mas, bom, o mais importante é que vocês entendam, e eu quis trazer todas essas coisas, para mostrar para vocês que a computação, ela não é uma coisa que é apenas máquinas, apenas, né? Mas a gente, porque às vezes as pessoas acham, aqui eu estou pulando umas coisas que eu não sei porque estão aí, tá, gente? Mas as pessoas hoje vivem em rede, né? Se conectam em rede, e nós, que somos da computação, estamos traçando esse mundo virtual que as pessoas interagem. A gente tem um trabalho muito importante, tá certo? Então, é muito importante que vocês entendam que a computação, e como você trabalha a computação, você não está, a gente não está só procurando um perfil de pessoas que vão, ah, você é aquele cara que gosta de matemática, que gosta de fazer programa de computador. Não, não é isso, não é só isso. Claro, você tem que gostar disso também, porque você não passar por isso também, tá? Mas a computação, ela é uma coisa muito mais ampla. Ela tem uma inserção social na vida das pessoas, ela tem uma importância muito grande, tá certo? A gente hoje interage, e vocês podem imaginar, a gente consegue interagir com uma diversidade enorme de áreas, né? E faz trabalhos muito interessantes, né? Certo? Então, é muito importante vocês terem em mente, na medida que, como uma escolha, né? Então, a gente está falando mais do que conhecimento, mais do que ciência, a gente está falando de pessoas, de computação, tá? Minha máquina está meio lenta, mas era isso. Computação são pessoas, tá certo? E agora eu vou deixar um tempo para vocês fazerem perguntas. Par amor de Deus. Obrigado.